O governo se aplica ao horário da comunidade Nebiatohacoemate Isin e Cemitério Público BQC. Assunto nej atohusi ministro administração estatal Tomás do Rosário Cabral, Tama Tuirnia, Durante Nei, Comunidade Sira lá organizado Atohacoemate Isin e Cemitério Público, Nunei Ramoso Engrafamento, Nunei Baouen Sira Seikria Esboço Lei Iida, Ato aplica ao horário da comunidade Nebiatohacoemate Isin. Naar, para o senhor nao 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 nao, Ato taunara, perbella organiza, Karo funerai kereta da tulamate nebele bahá, Pela beli inggerrafa mentiraya rate. Ruatamu da lidah semorganiza. O que é isso? Então, está prevendo que as boas se organizam, mesmo que a obrigação do Estado do União, nos suprir, a área muito importante, organizar, para o União, que nós estaremos com a cota, enquanto a resta da cota, então, o trabalho de apoio é hora de sanar isso. Por menos, depois de apoio, temos que fazer isso. Tudo o plano e a fula em agosto, que não se aplica mais regulamento do balão. Tudo o observação de MN, alargamento do cemitério público, o BQC, completo o usuário. Na companhia, há o alargamento do cemitério BQC, a rua e a fula em fevereiro de Inangném. Abraão Amaral, MN.